Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tavecins, estamos de volta com White Day e no episódio anterior foi o primeiro capítulo, se você não assistiu, assista, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem o jogo é muito legal, lembra bastante também Anderê, o jeito, os traços dos personagens e tal então é muito legal, só que de terror, né, melhor ainda então nós temos que abrir uma porta, né, temos uma chave pra pegar o livro para essa senhorita aqui antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like para me ajudar e se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, compartilhem esse vídeo com todo mundo, meus amores não se esqueçam de ativar o sininho, tá bom? lembrando que o Mistura Tavecins posta vídeos todos os dias depois das 11 da manhã então se você não recebeu notificação é só vir aqui no canal que terá vídeo, tá bom? White Day será postado toda terça-feira, tá? então se você quiser me acompanhar certinho toda terça-feira depois das 11 da manhã teremos um novo episódio, tá? começou a chover aqui no jogo, gente, meu Deus! já é ruim, né, por ser de terror ainda chovendo piora, né? então creio que aqui eu tinha visto o meu jogo tá indo... o meu jogo não, o meu controle tá indo pro lado sozinho deixa eu ver aqui no mapa aqui temos um mapa ela falou que era a sala de ciências, vocês lembram? então é aqui, exatamente nessa porta minha cachorra tá latindo né, então nós vamos abrir será que é aqui? então vamos ver onde funciona essa sala essa sala, não, essa chave aqui também não é é não é vamos ver aqui é daqui meu Deus que medo tá, tá aberto nossa, mais salas ainda eu não lembro que livro que ela pediu, gente mas mas que sala tiver aberta aqui a gente vai entrando e vai vendo e eu tinha falado pra vocês pra gente colocar meu Jesus que isso é oi Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpe. E estive aqui antes com... Estive não, ela esteve aqui porque ele viu ela aqui, né? Com aquela menina lá. Então eu vou colocar essa segunda opção. Gente, eu tô lendo o que eu acho que é, tá? Então vamos ver. Tchau, tchau. É que eu só estou vendo uns recados, fazendo uns recados, sei lá. Mas eu não vou falar que eu vim trazer alguma coisa pra Soyeon, tá? Vou falar outra opção. Ela falou que ele é valente por estar sozinho a essa hora na escola. E se ele tem amigos. E aqui ele fala que ele tem a ela, né? Como amiga, digamos assim. E eu posso falar pra ela não se preocupar que ele gosta de estar sozinho. Ela não é minha amiga, né, gente? Eu conheci ela agora, então eu vou falar que ele não se importa de ficar sozinho. Que ele gosta. Bem que ela podia ficar aqui, né, gente? Descobre o jogador em seu caminho. Ele vai te perseguir de maneira persistente. Ao acender uma luz do corredor, aumenta o risco de ser encontrado por ele, né? É pra ter cuidado. O nível de dificuldade muito fácil poderá verificar. Então, se eu acender a luz, ele pode me encontrar também, gente. Mais fácil. Vamos ver o que tem aqui nessa sala. Pra abrir ali, eu preciso de chave. Então não dá pra abrir. E aqui não é nota. Ai, ele não vê nada no escuro. Você tá falando sério? Eu tô vendo. E você não vê? Então tá. Pegamos um aviso de mantenimento. De mantimento, é isso? Acho que é isso. Tá. Aqui precisa de chave. Também. Também. Ixi. O que que eu vou... Aqui tem... Um isqueiro. Só vi com isqueiro por causa do formato. Senão eu não ia entender. Vamos ver o que tem aqui. Nada. E nessa? Aqui não dá pra ver. Tudo fechado. Aqui tem outra sala. Deixa eu acender a luz, véi. Ficar de olho pro veinho. Eu tô escutando coisa, ué. Af, eu tô escutando muitas coisas, gente. Que eu não gostaria de ouvir. Tá, aqui tem o computador. Todas as mesinhas estão fechadas. Aqui eu consigo abrir a gaveta. É bom eu analisar tudo, né, gente? Vai que eu perco alguma coisa. Alguma chave e tal. Deixa eu ver aqui. Gente, tô ouvindo gente sussurrando, sabe? Aqui eu consigo salvar. Não é? Mas eu tenho que pegar o canetão. Então tá, eu vou apagar a luz. Tem alguma coisa aqui, ó. Um canetão. Que bom que eu vi. Senão eu ia deixar ele aqui. Então tá. Deixa eu apagar a luz, né? Pra não deixar os meus rastros. E vamos procurar em outro lugar. Tá, fecha aqui. Ai, bosta! Que isso? Por quê? Ai, que merda! Ah, Fê! Não acredito! Nossa, que susto! Eu não quero ficar parada. Eu quero continuar andando. Gente, até suei. Ai, eu vou jogar de olho fechado. Mas eu tô de fone, né? Não adianta. Não adianta muito. Aqui tem outro desenho na parede. É um desenho de um inseto. Tá. Tá bom. A chave. Ai, tem alguma coisa pra lá? Gente, que saco, né? Poxa! Aqui eu não consigo abrir. Eu vim de onde, pra falar a verdade? O que que é isso? Ah, é um amuleto? Agora eu não sei se isso é uma coisa boa. Só sei que esse é um amuleto que a gente pegou. Vocês lembram? No primeiro episódio. Então a gente pegou esse amuleto e é de boa... É de proteção. Então... Eu não devia ter colocado ele ali ainda, né? Mas já foi. Agora vamos olhar as outras portas aqui pra ver o que que tem. Eu não queria. Mas a gente tem que ver tudo, né, gente? Vamos abrir aqui. Não tem nada nessas gavetas. Nunca tem nada. Então tá. Essa porta aqui não dá pra abrir. Aqui também não. Ah, fez esse barulho de vento. Aqui não dá pra abrir. Aqui precisa de chave. Ai, gente. Quanto mais eu ando, pior eu fico. Deixa eu abrir aqui também. Tá. Não tem nada. Vamos olhar aqui. Tem um recado, né? Acho que eu não consigo pegar. Só olhar mesmo. Bom, não sei se vocês já viram se dá... Já viram outra gameplay e se dá pra pegar aquilo. Me avisem, tá? Aqui dá pra abrir. Ah, tá. Ah, tá bom. Olha onde eu saí. Então tá. Ai, o velhinho. Vem, vem. O velhinho. Ai, 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 ai. Aff. Que bom que venha pitando, né? Senão eu não ia saber que era ele. Ai, caramba. Ai, vai embora, tá bom? Por favor. Não tem ninguém aqui. Ele apaga a luz, gente. Ele gosta de cuidar mesmo da escola. Não precisava fechar a porta, né? Mas tá bom. Eu vou sair daqui. Eu só tava me arrumando. Vamos sair daqui. Ele foi por ali. Então tá. Então vamos por aqui. Ai. Ai, eu tive que ter... Eu tinha que... Ai, não. Eu tinha que ter ficado lá por mais tempo, gente. Ai, vamos dar a volta aqui. Ai, ele me pegou. Ai, ele me bate, gente. Ele tá com o cacetete me batendo. Que velho louco. Ai, ele tá rindo, credo. Ai, me deixa em paz. Ele tá muito na minha cola. Não vai dar pra me esconder. Eu vou ter que dar a volta aqui pra ele. Eu vou ter que tentar dar um perdido. Ih, não dá pra dar perdido aqui. Vamos voltar. Sai daqui. Não. Credo. Gente, que horror, né? Poxa vida. O velho ainda podia me deixar em paz. Eu não sabia que ele saia me batendo assim. Eu achei que o cacetete dele era só, né? Só ali de boas. Tá. Aqui não tem nada. Onde eu tenho que ir? Peraí, deixa eu me sintonizar. Ah, ele tá ali. Ele tá ali. Uh! Ele tá ali. Ele tá vindo? Ele já foi? É, ele passou por ali agora. Então tá, eu tenho que ficar de olho. Eu tenho que ir na porta onde eu coloquei o amuleto. Ai! Gente, ele não tá correndo. Quase nada. Era pra você correr mais, tá? Abre, abre. Abre. Não dá pra abrir aqui? Nossa, você tá zoeira. Eu não consigo abrir ali. Agora ele tá na minha cola. Ainda vem rindo atrás de você, gente. Maligno. Ui, velho maligno, gente. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai. Eu vou tomar um suquinho. Que saco. Pelo menos eu não morri de novo, né? Vamos passar pelo... Vamos ver pelo lado positivo. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. As portas estão trancadas. Tá, fecha a porta. Deixa eu tomar um suquinho, vai. Eu não consigo aqui. Tá. Tomei um. Agora vamos olhar aqui no mapa. Estamos aqui. Então a gente consegue andar por tudo aqui. Nós entramos no despacho de expedientes e despacho principal, né? E onde ficou aquele amuleto é em parte de escada. Eu vou ver se eu consigo abrir a porta onde a gente viu o carinho... O... Acho que foi esse velho, né? Foi ele. Agora eu não me lembro. Mas alguém bateu num aluno aqui e arrastou pela porta das escadas, que é aqui na frente. Então nós vamos ver se tá aberta por causa do amuleto. Lá eu não consegui abrir. Se não tiver aberta, nós vamos ter que dar a volta, tá? E pelo que eu percebi aqui, as partes que estão vermelhas assim, ó... É que não dá pra entrar. Entenderam? Porque eu entrei naquele tailor ali, passando pelos dutos, né? Essa sala 2.6 a gente também entrou. Mas é 2.5, 2.4, etc. Não dá pra entrar. É, espero que seja isso mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada se o velho saiu mesmo. Ai, ele tá ali ainda. Ele não precisa nem abrir a porta, gente. Então ele é do mal, literalmente. Ele nem abriu a porta, cara. Não sei se isso foi um bug ou era... Ou ele atravessa as portas mesmo. Acho que dá pra... Não, não dá pra abrir. Então o que nós teremos que fazer? Ir até lá. Ah, ele entrou ali, então dá pra ir pra lá. Porque de lá não dá pra vir pra cá. Né? Então vamos até a porta do amuleto. Opa. Eu não sei o que dá pra fazer ali. Essas roupas aqui, pra você comprar o uniforme. Não dá pra fazer nada. Não, não dá. Aqui tá aberto. Fecha essa porta. Não dá pra descer, mas dá pra subir. Ai, caramba. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste de dar pra subir. E aqui tá aberto. Tá. Dá pra abrir aqui? Vamos testar já essa primeira porta, né? Eu acho que não. Tá bom. Então vamos prosseguir. Tá, vamos acender a luz. Porque luz é vida. Vou fechar a porta pro velho e não vim, né? Tudo trancado. Tem uma nota. Não fica indo pro lado, querido? Então... Tá, liguei aqui. O que que é isso? Não dá pra interagir? Não. E aqui? Ah, tem um negócio aqui. O que que é isso? Ah, tá. Uma fruta. Tá bom. Muito obrigada. Viu, jogo? Por se preocupar com a minha saúde. Tem marca de sangue ali. Dá pra abrir aqui. Meu Jesus. Um caderno ensanguentado. Um caderno ensanguentado. Fui, bosta. Eu só vou ficar aqui pra abrir essas coisinhas aqui que eu tenho que tentar abrir, né? O que que é isso aqui em cima? Não consigo pegar e tal. Então dá, né? Deixa eu vazar. Deixa eu apagar aqui. Isso aí. Não sei se o velho já subiu. Né? Aqui tem um relógio. Não sei se dá pra interagir igual o outro. Tá, vamos abaixar e abrir aqui. Eu tenho que achar alguma... Alguma chave, né, gente? Poxa. Tá. Por que tô com essa música? Não entendi. Não entendi. Aff. Vamos ver se tem mais um... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Essa música é horrorosa, gente. Eu vou tirar meu fone. Ah! Prefiro ele do que o fantasma. Ai, meu Deus. Essa é sua classe. Ai, velho, tá me batendo, cara. Gente, essa música é terrível. Tem ela no menu, cara. Eu não gosto de ouvir. E ele parou pra ver que aquela ali é a classe dele. O velho nos matou, gente. Que velho chato. Eu não gostei de começar a tocar aquela música. Eu fiquei desesperada. Aqui já deu. Eu não sei se eu já peguei tudo. Vamos ver aqui na parte da mochila? Se eu tiver com a fruta, significa que tá tudo com a gente. Quantidade 2. É um leite de soja. Né? Só deixa eu entrar aqui pra ver se... Não. Vamos ter que pegar tudo de novo. Ai, velho! Ai, não! Sai daqui! Ah, para com isso. Vou descer, né? Porque eu sei que aqui embaixo eu consigo ir. E essa música tocando não é nada legal, né? Ai, que bosta. Eu não sei se eu tenho que entrar na sala dele. Ai, gente. Não sei por que colocam umas músicas dessas. Sério. Vai se esconde. Ai. Ai, dá até um arrepio, cara. Não sei se pode ser porque a gente achou o caderninho se aguentado, né? Pode ser por isso. Só que eu vou ter que ficar fugindo do tiozão toda hora. Que saco. Vaza. Tchau, adeus. Tá. Música. Pode parar. Tá. Pode parar. Eu deixo. Ai, não sei se eu já abro. Ai. Ai. Se esconde. Não sei se ele passou pela porta daquele jeito que ele costuma andar, tá? Que ele costuma passar. Então tá. Ai. Ai, tocou o relógio, cara. Por quê? Eu vi o barulho do tiozinho. Tocou o relógio. Será que é meia-noite? Ai, meu Deus. Aquela música pior para eu te tocar. Pelo menos. Eu tenho que conseguir usar a escada. Não, mas ali tá fechado, né? Ô, saco. Eu vou ter que olhar no mapa. Porque acreditem se quiser, mas eu já esqueci por onde eu subi. Eu acho que tá aberto. E tem ali no canto também. Eu acho que foi por lá que a gente subiu. Eu vou tentar abrir aqui. Se eu não conseguir, eu vou até lá. Mas ele é chato, viu? Pelo menos fechou ali. Não sei por que eu falei baixo. Ele não tá me ouvindo. Ai, vamos pra lá. Ai, corre. Corre. Aff, ele me viu. Ele me viu, mas... Tô indo. Tô com medo. Eu prefiro o tiozinho do que o fantasma. Pra ser bem sincera. Mas só que o tiozinho mata a gente. Então não é legal. Tá. Voltamos aqui. Abre a porta. Deixa eu fechar aqui. Tá, vamos ver. Ali é a sala dele. Eu não sei se eu tomo um suquinho. Não sei. Não sei. Tá trancado. Tá. Esta é a sua classe. Tá bom. Tem outro desenho aqui. Eu não consigo olhar no desenho. É. Consigo entrar? Tá trancada. Um saco. Um saco. Tem nada aqui. Trancado. Eu bem que poderia ter uma lanterna, né? Tem outro desenho. Ah, da Suiã? Será? É um pirulito? Não. Não venta. Não precisa ventar. Pra que ventar? Né, gente? Não precisa. Ah, filho tá aqui. Ou não? Sei lá. O que era aquela luz? É trovão? Prefiro trovão, né? Do que um fantasma. Tá. Aqui eu consigo ir? Consigo. Onde eu saí? Num lugar, tipo, o lugar lá de baixo, né? O que que é aqui? Moeda escolar. Ai, eu tô com medo. Que saco. O mapa. Tá. A gente saiu aqui. Tem outras escadas. Tem mais banheiro. Ai, meu Jesus. Vamos olhar aqui, então. Tá trancado. Oi. Ai, eu tenho que dar um jeito de desviar. Ai, sai daqui. Abre. Meu Deus. Ele tá na minha cola. Abre, 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 abre. Uh. Meu Deus. Ai, que tiozão chato. Assim, eu não consigo ver nada. Vou lá pro banheiro. Nossa. Tá, eu sei que ele já me viu. Nossa, por que o coração dele tá batendo assim? Vixe, o que que tá acontecendo? Nossa, que isso. Sai logo daqui. Sai logo daqui. Nós estamos no primeiro andar primeiro. Primeiro. De novo. Eu tenho que conseguir analisar o segundo. O restante do segundo andar pra gente ir pro terceiro. A escola, pelo jeito, é gigante, né, gente? Então, como eu tenho um canetão aqui, eu vou salvar. Tá? E nós vamos continuar no episódio que vem, tá bom, meus amores? Deixa eu pausar, né? Vai aqui. Eu tenho que levantar aqui. Tá. Então, nós vamos continuar no episódio que vem, tá, meus amores? Não se esqueçam de deixar o seu like se vocês gostaram desse episódio, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.